Salve rapaziada, hoje eu quero falar pra vocês uma homenagem para o rapper Juice WRLD Pra quem não sabe, esse rapper, ele nasceu nos Estados Unidos, em Chicago E infelizmente ele faleceu em 2019 por overdose, excesso de drogas no corpo, no organismo e etc, tá ligado? E bom, ele nasceu no dia 2 de dezembro e ele infelizmente morreu no dia 8 de dezembro Engraçado que as idades, elas são, elas são parecidas assim, a datas na verdade, as idades não, a datas E eu queria prestar-me uma homenagem assim, mesmo que seja cinzela por vídeo mesmo, mas que é incrível E tipo, bem especial, mesmo sendo simples, tá ligado? Porque pra quem não sabe, o Juice WRLD foi uma pessoa muito incrível pra mim Principalmente na pandemia, onde eu comecei a escutar ele demais, eu conheci ele lá E cara, o Juice WRLD é um rapper, foi um rapper muito importante pra minha geração Vai ser pras próximas também, ele me conectou muito grande Parece que o sentimento era muito familiar, o sentimento na música, no rap E ele transmitia literalmente tudo que ele sentia, tudo que ele via E era como uma terapia escutar o Juice WRLD, como é todos os dias até hoje E eu não vou deixar nenhum dia de escutar ele, tá ligado? Ele é uma pessoa muito incrível, me ajudou muito mesmo, as músicas dele, as traduções O que vinha por trás das músicas, das traduções, do sentimento, tá ligado? Porque ele sempre deixava claro que se você colocasse sentimento naquilo que você estava fazendo Você conseguiria realizar tudo o que você quisesse Era só você botar sentimento e energia e alegria naquilo E ele não foi diferente, cara, eu sei que nós temos que superar Mas eu acho um desrespeito totalmente que a namorada dele, a ex dele fez com ele Eu sei que todo mundo que já perdeu alguém nunca vai superar a dor da perda daquela pessoa Mas a gente tem que superar Mas acho que não necessariamente tanto ao ponto do que a ex-namorada do Juice WRLD fez Que ela simplesmente tirou todas as tatuagens que ele tinha, que ela tinha dele no corpo Ela criou um OneFans, quem não sabe OneFans é de conteúdo adulto, fotos e tudo mais E tudo isso em pouco tempo, ela já postou que está namorando já com outro cara E tipo, mano, já chamou o cara de papai, sendo que ele tem 18 anos E quando o Juice WRLD faleceu ele nem tinha 18 Ele era adolescente, tá ligado? Mas, enfim, rapaziada E é isso que eu queria falar Essa é a parte 1, vai ter a parte 2, que é do dia que ele faleceu, tá ligado? E com certeza, quando eu tiver a oportunidade de ir para os Estados Unidos Eu quero ir no museu dele, no túmulo O local não pode, porque não era o aeroporto dentro de um avião que ele faleceu Mas o máximo que eu conseguir puder chegar perto dele, da família, da mãe, tá ligado? O máximo que eu puder chegar da história dele, né, mano? Dele principalmente, porque Infelizmente eu não consigo ver ele, né Não consigo no show dele Mas eu tive a oportunidade de ouvir ele E estar na geração, na época quando ele estava vivo Mas é isso, rapaziada Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal Ative o sininho para receber os próximos vídeos, demorou? E é isso, mano O que eu queria falar, essa foi a minha homenagem para ele É meio simples, mas Eu acho que consegui demonstrar o que eu sinto É, muitos sentimentos E ele é um cara que me conectou muito Me ajudou pra caramba na música A música dele traz uma vibe inacreditável Ele saiu de fora de todos os padrões possíveis que existem No mundo Da música, do rap, do trap, do hip hop De tudo, cara E é isso E ele entrou para o clube dos 21, né Que é o dos Ninguém Passa dos 21 Mas então é isso Tamo junto, é nóis